Como é que é? Vambora! Se tu não gosta de nós, beleza. Mas agora fica botando pilha na cabeça dos outros pra poder não gostar de nós, beleza também que nós não tá nem aí pra nada. Vambora, o pico é esse! Diretamente da Fazenda, da Globo, da Record, das páginas de fofoca pro mundo, né? Isso aí! A pergunta é, como saber que a fama chegou? Ah, é maravilhoso! É bom, né? É bom pra caralho! Agora só permuta, parceria e os caralho, entendeu? O que os fãs querem saber é quando será sua próxima aparição na TV. O próximo evento que eu for convidada, diretamente eu tô lá. Me convida que eu vou, hein? Gosta mais de polêmica ou gosta mais de festa mesmo? Bem com todo mundo, como é que é? A Jojo gosta de paz, amor! Tá bem com todo mundo, é isso! E quem não quer tá bem, vai pra puta que pariu! Ué! Quer saber onde encontrar o homem? Desculpa aí! Vem cá! Quer saber onde encontrar o homem? É só vir onde tem bebida, né? Não, não! Eu só vi pegar aqui um... É fanta laranja... É uva! Ah, isso é fanta, né? É uva, é uva! Mas ela deixa um efeito mais louco depois! Vem, vem! Tem, ela tem! Agora tu me pegou, hein? Não avisaram que tem álcool aí, não? Não sabia! Como é que vai fazer? Seus fãs agora vão achar que você bebe! Ah, agora vou ter que comer um xixu dali só de raiva! É o jeito, né? Pô, não sei o que! Fala pra gente essa parada do... Você tá aí com... é o tenente ou o sargento? É, tenente picanha! Tenente picanha! Fazendo várias apreensões! Com certeza! Se der mole, pra eu ver com algum lanche ilícito, vou aprender! É, a galera ficou na dúvida sobre o pacote de biscoito, já encontraram... Como é que foi? Foi pra perícia e aí? O rapaz falou que foi lá na perícia e não achou na perícia! Não achou! Então a gente já vai ter que instaurar um inquérito na corporação pra ver onde que tá o paradeiro do biscoito do rapaz do elemento PK! O senhor não tá sendo investigado não, né? Não, eu não! Por enquanto não! Não, eu sou livre de recusações! Eu sou um rapaz sempre íntegro, comprometido com a verdade, com a justiça e com a liberdade de todo mundo aqui, todo cidadão, todo civil! Peguei aqui a palavra do tenente picanha, que hoje promete não comer muito hoje não, né? Não, hoje só vou devagarzinho, tô de dieta, parei de comer xistudo, agora é só x salada, então vou comer no máximo uns 10 x saladas, assim vou segurar minha onda! Pra ficar tranquilo! Não, vou devagarzinho! Vem, agora eu vou falar com quem? Gabi! Saiu de casa pra quê? Olha que pergunta vazia! Pra curtir pra caralho, né? Quem achou que não ia ter carnaval, meu amor? É porque não veio pra cá! Tô sabendo que começa hoje e não termina hoje, né? Não termina! Só daqui a 4 dias! Você tá naquele lance da mansão que vai ter daqui a pouco? Ainda não! O que tá faltando? Daqui a pouco eu vou jogar lá na frente, tu vai ver, é isso que tá faltando! Ah, tem um negócio do balão que aí ganha aqui então e... Mas esse aí é só pra quem tem mais de 100k, entendeu? Não é o seu caso? Não! A partir de agora você vai ter 100 mil, vamos pedir seguidores lá, vai! Me segue gente! Arroba Gabi Bussman! Não, mas você tem que, antes de eles te seguirem, eles querem saber você é boa em que, assim, tem que falar! Eu! Sou professora de pole dance, dançarina! Pole dance é que escorrega no... Isso! Daqui a pouco eu vou fazer ali! Tem que gostar muito do ferro... Do ferro não! Do... Naquele negócio lá, porque eu não sei o nome! Pole! É pole? Aí gruda no pole mesmo! Pendura lá e... Prazer! Pole! Tô brincando! É isso! Segue ela lá e tamo junto! Chegou a hora de falar com as meninas e a pergunta que eu faço é... TikTok ou YouTube? TikTok! 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 Quando é assim, já são famosinhas lá, né? Pra ser TikTok, tem que saber fazer aquele negócio assim? Tem? Se tratar, garota! Sai da minha boca! A famosa! E você? Tava chorando por quê? Emocionada! Que que aconteceu? Porque eu fui dançar no palco, né? Claro, né? Chorou porque foi ao palco? Emocionada, meu irmão! O boy tava lá? Sei lá... Não! O maridão tá em casa! No caso, ele sabe que você tá por aqui, né? Claro, meu amor! Vim concorrer à mansão dos influencers, é claro, né? Eu também quero! Eu tô... Eu tô mais confirmada, eu tenho certeza, eu tenho fé em Deus que eu vou ser confirmada na mansão! Eu mereço entrar na mansão porque eu luto por isso! Comecei no Instagram em 2017, desisti quando foi em 2020, eu falei, não! Esse é meu foco e eu vou até o final! Eu tô aqui pra isso, pra ir até o final! Dependente do que você tiver que fazer, eu vou fazer! Peraí, peraí, vem cá! Não vem com história triste de que começou em 1900! Não! Isso aí não tem nada a ver, não! Eu luto! Eu luto pra isso! Não, a gente quer luta! Luta lá dentro! Vai ter briga! Briga? Não sei! Depende! É isso que eu tô falando! É disso que eu tô falando! Eu sou tranquila! Falo com todo mundo! Só não pisa no meu carro! Agora rolou ameaça, hein? Agora rolou ameaça! E você? Primeiramente! Senhorita Braga, underline! Meu foco é entrar na mansão pra quitar o meu apartamento! Agora você, vai entrar pra essa mansão? Com certeza! Tô na expectativa disso! E é capaz de quê pra entrar nisso? Qualquer coisa! Se tiver que lutar, vai ter luta? Vai ter luta! Se tiver que ficar com fome, vai ficar com fome! Aí também não! Mas a gente tem que ter o destaque, né? Não vai ficar com fome, não! Não! Agora sim, vou falar com o homem aí! O homem tá estourado! O homem que passa aquelas mensagens... É! Vamos chamar de quê? Mensagens motivacionais ou não? Ah! Depende muito do que a rapaziada tá precisando! Vamos suponhar que eu sou aquele cara que fala o que você precisa! É! Aquele momento! Abril, é isso que eu precisava ouvir! Isso aí mesmo! Verdade é essa! Hoje é um evento de celebridades, vamos dizer assim, né? A galera é influenciadora! Isso aí! A rapaziada que tá vencendo na vida, uns que já venceu é aquele pique! Vambora! É isso aí mesmo! Quando a gente chega no evento a gente já consegue saber, mesmo que não conheça, saber quem é artista e quem não é, né? Eu creio eu que sim, né? Pela passada a gente já sabe se é artista ou se não é artista, né? Aquela diferenciada! Sabe como é que é? Aquela que como! Vocês já sabem, né? Tem que dar uma balançada, né, jogador? Tem que estar com aquele... Pum! Levantada do ombro! Que a gente já sabe localizar se é ou não é! Vidro por mim! Rolando vários velhos! Último volume, né? Tá ligado! Olha, aqui por que eu comecei com essa? É porque eu sou da antiga, né? Eu acompanho trampo miliano! Na relíquia, né? Tá ligado? Não? Quando os bailão eram no sítio... Alô Belo Horizonte! Eu sou de BH, pô! BH é quem? BH é nós! Quando sabe, sabe! O bagulho tá estourado! Os artistas hoje estão aproveitando dessa força que as redes sociais dão, né? O TikTok, por exemplo, que a galera faz a dancinha e já estão fazendo a letra pensando que a galera vai fazer a dancinha! Você tá fazendo isso também, né? Com certeza! E também a gente dá oportunidade pra quê? Pra que aquele influenciador que já tá recebendo, já tá ganhando com esse trabalho também possa apresentar a dancinha deles! A gente pega, faz uma! Ah, não! Mas eu posso implementar mais coisas porque tô antenado nisso, nisso, nisso! Num passo que tá mais atual! Então a gente deixa também eles apresentarem pra gente que a gente soma ali as ideias e joga pra rua! Pô! Falei com um homem diretamente do Rio de Janeiro que conhece tudo de BH! Te incomoda se você fizer uma palhinha da Nova aqui, sozinho? Nada, nada! Calma, bebê! Tá no melhor exame! Pra quem achou que a gente não ia trombar o homem, o Gui polêmico! Satisfação! Aí, ó! Aí! Calma aí, mano! Calma aí! Calma aí, pô! Calma aí, pô! É? Tá vendo aí? Calma aí, pô! Eu já ia perguntar o porquê do polêmico, mas... Calma aí, mano! Calma aí! Calma aí! Calma aí, pô! Esses caras aí, machatão! Exatamente! Eu também acho uma situação que ficou meio constrangedor, né? Mas eu sou um cara muito humilde, tá ligado? Eu gosto de tirar foto de todo mundo! Eu percebi, a gente percebeu isso aí! Tá ligado? Eu gosto de acolher meus fãs!